Tem uma mulher muito invejosa querendo que é seu e Deus já te mostrou quem é essa pessoa, viu? A Penina, ela vai sair dos teus caminhos, mulher de Deus, e você vai comemorar e você vai festejar a Bacuíla cantar, aleluia a Deus, uma grande vitória chegando. Eu vejo algo chegando para a palma das tuas mãos, aleluia, e a invejosa saindo envergonhada porque vai ter que ver a tua vitória, vai ter que ver a tua bênção. Essa palavra é para você, porque você sabe que tu tem sofrido por causa de uma inveja, por causa de um levante, por causa de uma calúnia, que alguém se levantou por inveja e tentou te prejudicar. E essa calúnia, ela deixou rastros, sabe? Porque você não teve direito de, sabe, se justificar, aleluia, você não teve direito de falar nada. E eu vejo você muito triste, mas o Senhor manda lhe dizer, filha, filha, você não vai ser prejudicada, você não vai ser atingido, homem de Deus, mulher de Deus. O Senhor está falando que Ele vai descer com a espada da justiça e vai fechar a boca do leão e vai te dar uma grande vitória, vai te entregar uma grande bênção. A palavra de Deus vai nos dizer em Salmo 91, mil cairá o teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Você não vai ser prejudicada, você não vai ser atingido. Eu quero profetizar que os invejosos, tá entendendo? Vai ter que ver a tua vitória. Aleluia! O invejoso vai ter que ver a tua bênção, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Nada e nem ninguém pode impedir de Deus te abençoar. E Deus vai te surpreender, vai te fazer feliz. E Deus está trabalhando a tua alma, sabe? Trazendo alegria, trazendo cura, porque precisa uma cura interna acontecer. Eu vejo uma cura interna, eu vejo algo, sabe, dentro de você, precisando ser trabalhado, lábora a sua vida, cantar aleluia! Glória a Deus! Deus precisando ser, sabe, o Senhor está falando, eu estou trabalhando, mulher de Deus, homem de Deus, na sua alma, no teu coração e trazendo refrigério, trazendo cicatrização, trazendo paz, trazendo alegria. Deus não vai deixar você perecer. Deus viu, Deus viu as tuas lágrimas, Deus viu você passando sofrimento, Deus viu você passando no sufoco e muitas das vezes você achando que não vai suportar. mas até aqui te ajudou o Senhor e papai vai continuar te ajudando. Papai vai continuar te, sabe, te movimentando ao teu favor, irmão, porque Deus, Ele é um Pai de amor. O Pai cuida dos seus filhos, o Pai, Ele quer proteger, o Pai, Ele quer guardar. Aleluia! O Pai, Ele livra. Tu está entendendo? O Pai, Ele faz... Eita, meu Deus, a tua arrepiada é forte. Então, Deus, Ele é contigo, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele cuida dos teus projetos, Ele cuida dos teus sonhos e o Senhor está cuidando de tudo, da tua vida e você vai viver o melhor de Deus. Você vai progredir, você vai florescer e você vai conquistar uma grande bênção e uma grande vitória. Ninguém vai atrapalhar os teus caminhos, ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Operando, Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia! Nada e nem ninguém pode impedir de Deus te abençoar. Eu vejo você de posse de vitória, eu vejo você feliz, eu vejo você festejando e você comemorando. Tu não vai ter mais perturbação. Aleluia! Glória a Deus! Não vai ter mais a tribulação, sabe? Eu via você passando por uma ventania, eu via você passando por uma dificuldade e você muitas das vezes falando, Senhor, até quanto? Senhor, será que é o meu fim? Será que eu vou perecer? Não! A última palavra vem de Deus e Deus está falando para você, vai ter paz, vai ter vida com abundância, vai ter restituição, vai ter alegria e alguém vai sair de cena para Deus te honrar. Papai está limpando teus caminhos para você passar. Aleluia! E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, você vai festejar e você vai ver a mão de Deus te honrando. Operando, Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir de Deus te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E de cantar! E de cantar! É forte! Brasil! E ninguém vai impedir de você receber. Ninguém vai impedir de você colocar a mão na bênção, no milagre. Eu vejo você sendo honrada. Eu vejo você sendo honrado diante daquela pessoa que tentou te prejudicar de qualquer maneira. Pegaram até peça de roupa sua, sabe? Mas Deus está falando assim, eu estou lá repreendendo, estou destruindo toda a obra de inveja lançada, feita contra. Não vai prevalecer, não vão conseguir te prejudicar e Deus vai te honrar e você vai ser feliz. Deus chega hoje para pelejar. Deus chega hoje para te restituir. E papai vai mudar a tua vida, a tua história. Escreve aqui embaixo, Deus chega hoje para me restituir. Deus chega hoje para mudar a minha história. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo. Aleluia com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção toda. Deus abençoe e até o próximo vídeo.